O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. Provérbios 12, 23 A profundidade do conhecimento de Deus Quem realmente tem algum conhecimento em determinados assuntos sabe o quanto ainda falta conhecer. Não é uma boa atitude querer mostrar ao próximo tudo o que sabe, já que um pouco de humildade faz bem. Do contrário, pode acabar manifestando a estutícia ou estupidez em lugar do conhecimento. Em assuntos espirituais, seria muita presunção ou insensatez da parte do homem achar que conhece tudo o que está na Bíblia. A mente do homem é extremamente limitada em comparação ao Deus eterno e seu plano, que excede o nosso entendimento. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora ou oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 7 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 9, de 1 Coríntios 2 Nenhum homem tem conhecimento disso, se Deus não o revelar. Aprove a Deus revelar o mistério de Cristo, o qual esteve oculto por séculos e gerações, aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. A saber, somos membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3, 4 ao 10 Graças a Deus pela sua revelação, que nos conduz ao pleno conhecimento de seu Filho.